É, vai ser um jogão. Hoje ficamos por aqui, outras informações às 8h30 no Jornal Nacional. Uma boa noite pra você, boa noite, Aloy, até amanhã. Boa noite, Carla, boa noite a todos. Até amanhã. RBS Notícias. Oferecimento. Banrisul Digital. Faça transferências e pagamentos a qualquer hora pelo Pix. Safadão.